Olá pessoal, boa noite. Eu sou Tereza Sayeg do blog Gloriosa e hoje nós vamos falar dos cremes que eu uso. Como eu digo sempre, isso aqui são só sugestões. Agora, isso não quer dizer que vocês não possam achar alternativas semelhantes. Eu acho que é importante consultar uma dermatologista. Agora, se não houver dermatologista, eu acho que dá para encontrar cremes na farmácia muito bons, baratos, a todas as faixas de preço possíveis e é só uma questão de conhecer as funções dos cremes, as funções das substâncias. Por exemplo, de dia eu uso um creme que é manipulado pela minha dermatologista e que tem, entre outras coisas, um filtro solar 30. Então, se vocês usarem um creme hidratante, que é o que a gente tem que usar todos os dias, não se esqueçam de ter um creme com filtro solar, no mínimo 30, para a cidade. Embaixo disso, eu uso este creme que é Vichy Neovadiol, porque esse é um creme que contém substâncias para estofar, digamos assim, a pele do contorno dos olhos e a volta da boca, que vai ficando mais fina com o tempo. Qualquer creme com ácido hialurônico tem esse efeito. Antigamente, achava-se que só o ácido hialurônico injetado ajudava. Depois, com o tempo, eles descobriram que se você aplicar ácido hialurônico, você consegue hidratar bem a pele e estofar a pele, que com a idade vai perdendo a substância. Não sei se vocês repararam, no rosto jovem tem aqui as maçãs altas, isso aqui é tudo estofadinho. Com o tempo, o rosto vai afundando. Então, é preciso que a gente coloque cremes que ajudem a substância da pele. E à noite, eu uso esse que tem o nome sugestivo de substiana, porque, teoricamente, ele tem uma molécula que ajuda a manter a estrutura da pele, porque senão ela vai ficando muito fina e vai afundando, os traços vão afundando. Além disso, outra característica da idade é que a gente vai ficando com umas olheiras terríveis, com aquele ar cansado, etc. Então, eu também uso esse Pigment Clar da La Roche-Posay para uniformizar as olheiras, tirar um pouco desse ar de cansaço aqui embaixo dos olhos. Eu já falava de honra que eles não me pagam para fazer propaganda deles. Eu nunca recebi nada deles. Eu uso porque eu acho que essa linha dermatológica da La Roche-Posay é o que é aconselhado por muitos dermatologistas. Agora, também, como eu disse, há milhões de alternativas. Por exemplo, Eucerin é uma linha de cremes muito mais baratos e muito bons também. A L'Oreal também tem um monte de coisas, até com as faixas específicas. Por exemplo, o creme específico para a faixa de 35 a 45, de 45 para 55, de 55 para 65. Mas a Roche-Posay, sendo o braço médico da L'Oreal, tem concentrações de substâncias ativas maiores. Por isso que eu prefiro esses cremes, que não são cosméticos, são dermatológicos. Este aqui é um soro corretor de manchas. É como a gente vai ficando manchada também, essa é outra característica da idade, com o sol e tem as manchas da idade e tal. Então, é bom alternar. Por exemplo, uma noite você usa substiana, outra noite você passa o corretor de manchas. E quando se está usando um creme tira manchas, digamos assim, é melhor usar no inverno, quando o sol é menos forte, e também nunca se esquecer que se você usa isso, é preciso reforçar o protetor solar. Então, aí é melhor usar um 60 enquanto você está fazendo tratamento. Eu geralmente faço tratamento anti-manchas no inverno. E depois, no verão, eu paro, porque a pele fica mais sensibilizada com esses cremes e aí, evidentemente, as manchas também podem voltar se você tomar muito sol. Então, eu prefiro fazer esse tipo de tratamento no inverno. Um protetor solar mais forte nesses dias de calor, também no colo, para não ficar com o colo enrugado, que é o que acontece muitas vezes. As pessoas protegem o rosto e se esquecem de proteger o colo e as mãos, que também delatam a idade, digamos assim, muito rapidamente. Para o corpo, gosto muito desse aqui, também da La Roche-Posay, por acaso, mas qualquer creme com ureia, assim, com 10%, é muito bom. Tem o cetafil, tem neutrogena, tem um monte de cremes para o corpo ótimos, para a própria nível. Mais uma vez, o que eu acho que é importante é a constância. Se nós não formos constantes, não adianta nada, tem que ser todos os dias depois do banho, porque senão a gente vai ficando com pele de jacaré, tá? Então, esses são os meus conselhos em termos de creme. Quer dizer, é o que eu uso, né? Vocês podem procurar outras alternativas, que há muitas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste outro episódio, haverá mais. No próximo eu pretendo falar de ginástica facial, que também é uma coisa muito importante para a manutenção do tono da face. Tchau!